Bom dia meus caros, segundo e hoje vamos voltar às nossas sequências de live de segunda a sexta-feira às 7h40 da manhã aqui neste perfil. Vou falar hoje sobre hábitos. A pessoa quer empreender, a pessoa quer ser a empreendedora fodarástica. Bom dia para quem está chegando, mas essa pessoa tem péssimos hábitos. Vou falar um pouquinho sobre hábitos importantes para você empreender e ter sucesso no seu negócio. Porque é assim, gente, a gente não abre uma empresa, a gente não começa um negócio para fechar ele, a gente não abre uma empresa ou começa um negócio para ficar brincando, sabe? Eu não sei, né? Eu empreendo por necessidade, eu preciso pagar minhas contas no fim do mês. É sobre isso, no fim não, né? No início do mês. É sobre isso e para tal nós precisamos de ter alguns hábitos super importantes para poder empreender e também, gente, para que esse empreender não seja uma tragédia. Foca no resultado chitia, traz a realidade, vocês sabem, né? Aqui não tem o glamour da internet. Te ensina a ficar milionária em sete dias. Aqui você não vai isso. Por quê? Porque isso é mentira, isso não existe. Se existisse, com certeza eu já teria vindo aqui falar com vocês. Primeiro eu ia falar no grupo do intelect, saca? Lá de guria tem priori. Primeiro eu ia falar no intelect, depois titia falaria aqui como que ficar rico em sete dias. Isso não existe. Mas existem alguns passos aí que ajudam a gente a ter uma vida mais tranquila. Ponto um, você precisa entender que hábitos, hábitos fazem toda diferença no empreendedorismo. Se você não entendeu que tu não é mais especial do que ninguém e que se você não tiver bons hábitos, você não vai conseguir crescer o teu negócio, é sobre isso. Você está viajando na maionese, sinto te informar, tá? Então vamos para os hábitos, gente? Eu gosto sempre de ser didática, não é nada assim muito, ai, difícil. Primeira coisa que você precisa, querida, é ter um horário para acordar e um horário para dormir. Esse hábito de acordar e dormir muda o jogo. Bom dia, ai! Esse hábito de que horas eu levanto, que horas eu durmo, muda o jogo da empreendedora. Ai, mas é porque eu funciono melhor a noite. Não funciona melhor a noite não, minha filha. Vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha que eu adoro historinha. Você vai comprar um liquidificador para a sua casa, porque você quer fazer vitamina. Então você vai comprar o melhor liquidificador para bater a sua vitamina. Lembre-se, o liquidificador é para bater vitamina. Ai, você vai, compra, começa a fazer sua vitamina, maravilhoso. E inventa a moda de querer bater na porra do liquidificador. Aí empim para fazer caldo, batata para fazer o trem. Aí começa a colocar feijão com um monte de troço duro lá dentro daquele liquidificador. E aí dá menos de um ano do liquidificador quebra. Aí você fala, nossa, que absurdo, comprei o liquidificador e quebrou tão rápido. Não, cacete, é que você usou de forma errada. Então, o nosso corpíteo funciona da mesma forma, com o mesmo raciocínio. Nós não fomos feitos para ficar com péssimos hábitos. Sinto te informar. Então esse papo furado de que você funciona melhor à noite é papo furado. Você só quer fazer do seu corpo uma coisa que ele não foi feito para fazer. Existe um negocinho chamado ciclo circadiano, que é onde o nosso corpo vai estar tendo aí os hormônios necessários para fazer a nossa cabeça pensar melhor. Criança, por exemplo, de nove às quatro e meia, quase cinco da manhã, é o horário de crescimento dessa criança. Se o teu filho não tem hábito de dormir, caralho, tu tá ferrando com a vida do seu filho. É sobre isso, eu não vou ficar aqui coisando groselha não, saca? Não faça isso, gente, não faça isso. Assim como nós precisamos de ter horário para dormir, horário para acordar, a criança também. Então, ó, aqui tem muita mãe que me segue. Se liga, amiga, se liga. Nove horas da noite, teu filho tem que estar dormindo. Ah, mas ele já tá velho. Gente, não é só o crescimento despichar também, né? Quando é criança é de crescer mesmo. Mas é repor os hormônios necessários para o nosso cérebro raciocinar direito. Por que que tem um bando de gente doida aí andando nessa terra, gente? Porque não tá dormindo. Não tá dando tempo para o nosso corpo repor os hormônios importantíssimos. Para a gente não ser chato com um coleguinha, entende? Gente, olha só que simples. Olha que simples. O fato de a gente dormir no horário correto, estar dormindo no horário correto, é um hábito ponto um, assim, super importante. Que você nem precisa se preocupar, por exemplo, se eu chegar na alimentação, você vai dar desculpa de que você vai ter que gastar dinheiro. Que é normal, né? Se eu falar do exercício físico, você vai dar desculpa que você também tem que gastar dinheiro para poder ir para a academia. Eu vou falar sobre isso depois. Agora, o hábito de dormir, tu vai gastar o quê? Não, você só vai parar a porra do celular quando der, sei lá, nove horas? Para tudo que tu tá fazendo e vai deitar, minha filha. Vai dormir. Ai, eu funciono melhor à noite? Não, você não funciona melhor à noite, tá? Você só tá usando a tua máquina de forma errada. Então, o que que você precisa? Rebobinar a fita, tá? Quem é da década de 80 sabe o que eu tô falando. Rebobina a fita para você começar a usar o seu corpo de forma excelente. Porque senão você não vai conseguir empreender. Ai, por quê? Porque é muito desgastante, gente. Com a parte que o povo não entende o tanto de psicológico que a gente precisa ter para empreender. Principalmente quando ninguém paga as suas contas. Eu tô falando com gente que tem que se preocupar. Porque se não vende, se não faz dinheiro, ninguém vai pagar as contas dessa pessoa. Ai, Dani, você tá falando groselha. É porque alguém deve estar pagando as suas contas, amiga. E não é um problema isso, não. Tá? Não é um problema. Só tem a percepção de que você vai empreender não é tão simples quanto a galera fica vomitando aí. Mas independente se você empreende ou não, se você é de CLT, o que eu tô falando aqui impacta nas suas emoções. E as suas emoções vão ditar como que você gasta o seu dinheiro. Olha que coisa isso, gente. Então, seja pra quem empreende, seja pra quem é de CLT, seja pra qualquer ser humano da face da Terra, se você não dorme direito, você vai ficar estressado, a tua válvula de gatilho vai se refletir na sua grana. Por quê? Porque todo gatilho que a gente tem precisa de dinheiro pra ser comprado. Ah, você não dormiu bem no outro dia e acordou mal-humorada. Aí você quer comer um chocolate. Aí você passa lá pra ir no seu trabalho, compra aquele barrão de chocolate, enfia o cabo na porra da barra do chocolate e agora você tá feliz. Nossa, que daí? Claro, dá uma satisfação absurda. Uau, agora eu começo bem o meu dia. Aí quando chega a tarde, cai tudo de novo, né? Aquela serotonina que o chocolate proporciona, aquela dopamina, baixa a adrenalina e quando você vai comer, o que você faz de novo? Compra outro doce. Por quê? Porque você precisa daquela dopamina novamente. E o dinheiro só vai indo embora. Não sabe, né, quanto que foi. Vai lá, passa no cartão de crédito, nem notinha não pega. E vai nesse ciclo que eu gostei de colocar, que é a gaiola dos ratos. Que a pessoa fica ali, ó. E nada acontece. E aí, dependendo da situação, gradativamente você vai caminhando pra forca, amiga. Por quê? Porque tá toda cagada de hábitos. Então, ponto principal, gente, pra eu começar aqui essa sequência de live, é falando sobre os seus hábitos. Então, ajusta aí. Olha o dever de casa, hein? Ajusta o seu horário de dormir, o seu horário de acordar. Lembrando que o ideal, tá? E o ideal pra gente que é velho aí, deu 9 horas da noite, gente, até umas 4 horas da noite você tem que estar dormindo, tá? Verifica tua necessidade de sono, porque a gente que tá mais velha acaba tendo uma necessidade menor, mas menos do que 7 horas de sono não é legal, tá? A não ser que você tenha, assim, hábitos que você consegue entrar no sono REM e descansa, tipo, eu, dependendo do dia, eu consigo. Se eu for eitar 10 e meia, 11 horas eu já tô capotada até as 4 horas da manhã, é igual o defunto. Pum, desliga o sistema, saca? E acorda. E eu já acordo como? Animada. Mas isso aí tem técnicas pra chegar nesse nível, tá? Mas aí você tá começando, tu dorme aí meia-noite, acorda 10 minutos antes de se arrumar, para com isso, pelo amor de Deus. Hoje, se organiza no teu dia, coloca tua criança pra dormir na hora certa, pelo menos uma hora antes de você, pra você poder ter uma vida, né, minha filha? Pelo menos uma hora antes. Se o teu filho já é velho, só manda ele dormir, ponto. Vá tomar um belo de um banho, desliga o telefone, televisão nem pensar, tá? Por quê? Porque vai atrapalhar. Aí você desligar o teu sistema, quanto mais luz fluorescente, pior, tá? Então, assim, não sou eu que tô dizendo, tá, gente? Eu estudei pra tá abrindo essa câmera e falar isso aqui pra vocês. Estudei alta performance, e a alta performance é ao contrário porque muita gente fala tá intrinsecamente relacionada aos nossos hábitos de vida, do nosso corpo, da nossa máquina. A nossa máquina, ela foi feita de uma forma. Se a gente ficar tentando mudar, apesar de toda evolução, dá merda, tá? Então, você precisa dormir. Você precisa dormir. Entendeu isso? Agora vamos pro ponto dois aí, gente. E hábitos pra empreendedora. Ai, eu vejo... Eu vejo muita gente falhando muito nisso, gente. Cara, tu comer mal. Além de você estar jogando o teu dinheiro fora, porque é isso, tá jogando o seu dinheiro fora. Eu digo isso porque eu atendo pessoas todos os meses. Todos os meses. Porra, tem semana que é cinco pessoas, seis pessoas na semana, e todas elas em curso, em mentoria. Gente, em todas as pessoas até hoje. Não sei mais quantas mil pessoas eu já atendi, já falei, já conversei, já questionei. O mesmo problema. Comida ruim. Aí, food, batata, pizza, dananã, dananã. Aí, já que eu tô falando no alimento, Dani tá colocando assim, eu tomo muito café. Gente, eu tomo muito café. Só que eu, Dani, aqui, não a negreiros, eu, a Dani, aqui, eu só tomo café de manhã. Quando eu tiro a minha foto do ovo, do queijo e do café, é a minha primeira caneca. Eu tomo duas canecas daquela. Mas eu não tomo mais café durante o dia, tá? Porque, um segredo do jogo, o café, ele demora pelo menos vinte minutos pra ativar dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, eu tomei meu café às sete horas da manhã, ele só vai começar a ativar agora. Então, ele me dá uma janela bacana de atividade durante a manhã, que é o horário que eu gosto mais. Porque depois chega a tarde, a noite, eu não quero que meu corpo esteja ativado. Então, foca nesse resultado que ele é importante. O problema não é o café. Só toma cuidado com açúcar. Que é o que eu vou falar agora. Açúcar. O problema no vilão não é o café, tá? O vilão tá na quantidade de açúcar que tu enfia nesse café, minha filha. Então, fica esperta quanto a isso. Porque, gente, o açúcar, ele é inflamatório. Na hora que ele entra no nosso corpo, tu tem que ter consciência disso. Ai, Dani, não é pra comer açúcar, sinceramente falando. Não, não é pra comer açúcar. Não come essa merda. Pra que, gente, você vai comer isso? Tem tantas outras coisas que viram açúcar no nosso sangue e é muito mais prazeroso. Porque nada mais, nada é do que o açúcar é a questão muito relacionada ao prazer. Essa sensação prazerosa que o açúcar proporciona, tá? Mas um adentro aqui nisso aqui. Gosto mesmo de um leite em pó. Gente, o que que acontece? Leite em pó nada é um problema. O açúcar é um problema, tá? O açúcar a gente coloca, categoriza ele. Açúcar é problema, tá? Agora, leite em pó, leite de coco em pó, gente. Olha, leite de coco em pó com xilitol é uma delícia. Não tem açúcar, tem baixo carboidrato. Hoje, tem muitas opções de comida legal, gostosa, saudável. O que que a gente precisa? Desenrijecer a cabeça, sabe? Eu vejo muito isso. Ah, mas eu gosto assim. Ah, mas eu quero assim. Ah, então vai se fuder, caralho. Porra, então não vai empreender e vai ficar enchendo o saco dos outros. É sobre isso. Tudo é mais especial do que ninguém, saca? Depois não adianta. Enche o cabo de açúcar, enche o cabo de besteira, toma bebida alcoólica, aí no outro dia tá chorando as pitangas porque tá com ansiedade. Claro, caralho, tudo é mais especial do que ninguém não, minha filha. Obviamente, você vai ficar com ansiedade. Óbvio que você não vai raciocinar, meu Deus. Lembra da regrinha do liquidificador? Adorei, tá? Essa exemplificação. O liquidificador que você compra pra bater vitamina, não pode enfiar pedra dentro dele. Não pode colocar aquele monte de cenoura, beterraba, um trem, tudo pesado pra bater, porque tu vai quebrar o teu liquidificador. e o teu corpo é a mesma forma. Nosso corpo não foi feito pra esse monte de cagada que a gente enfia dentro dele. Eu não enfio não, mas enfim. É importante ter essa dimensão, tá? E se ouvir. Por exemplo, quando você estiver na TPM, você vai sentir necessidade de comer doce. O que é doce pra você? Eu como doce, só que o doce pra mim não é o mesmo doce pra vocês, porque eu só como doce dietético. Whey protein, leite de coca em pó, xilitol, tudo relacionado a esse tipo de comida. O que é doce pra você? Então, olha a comida a partir de agora como o seu aliado. Você precisa raciocinar melhor pra poder empreender. Por quê? Porque precisa de planos de negócio. Gente, sentar pra fazer um plano de negócio não é uma tarefa fácil. E assim, claro que pra mim não é uma coisa tão problemática porque eu sou contadora, sou educadora financeira, eu sei fazer. Tá? Ok, eu entendo. Porém, mesmo que você contrate uma pessoa que saiba fazer, você precisa parar pra você ter clareza do que você quer pro seu negócio. não é outra pessoa que tá ali te orientando no número que vai dizer pra você ou que vai te dar a solução daquilo que você tem que saber o que você vai querer fazer no seu negócio. O que você vai vender, se você gosta ou não, pra que é que você vai empreender. E pra isso você precisa pensar, raciocinar, se a tua mente, se a tua cabeça tá ali toda inflamada, cheia de açúcar, não tá dormindo, não tá tendo ócio criativo. Sinto muito, você não vai conseguir caminhar com a tua empresa, com o teu negócio, sabe? E ouso dizer que você não vai caminhar nem aonde você estiver se você for de CLT. Porque hoje, uma competência de soft skill muito importante é a mentalidade empreendedora. Seja pra quem empreende sozinho, seja pra quem vai empreender na empresa de uma outra pessoa. a mentalidade empreendedora é aquela pessoa que vai olhar um problema e vai saber e vai procurar a solução pra resolver. E pra isso a gente precisa pensar. E pensar gasta muita energia. Pensar gasta muita energia. Não achem que é não. Não, pra você pensar pensar num negócio é fazer um planejamento ou se alguém já fez um planejamento numeral pra você e você continuar isso não é uma tarefa tão simples e a comida e os hábitos de vida faz diferença pra você raciocinar melhor não pagar mico, gente, também. Porque a internet ela proporciona nossa, gente, assim, eu fico vendo, eu ultimamente eu tenho evitado muito ficar aqui no Instagram, tá? Então eu venho, entrego o conteúdo e vaso pra vida real, quer falar comigo? Tô no WhatsApp, sentadinha aqui no meu computador, aqui na rede social, não é um lugar onde eu estou ficando muito não, tá? Eu não tenho nem paciência pra ficar rolando tela, tava falando com meu filho ontem, falei, cara, como é que a pessoa consegue, eu não consigo ficar cinco minutos vendo nada, que isso me irrita, nível hard, eu falei, eu vou ficar gastando meu tempo aqui, vou ler, e aí eu vou pra cama ler, porque ler diminui aqui o meu sistema e eu durmo plenamente, então observa, gente, porque ficar aqui rolando tela é um outro hábito muito danoso, muito danoso, você perde o seu tempo total e não te agrega em nada, tá? Não te agrega em nada. E qual que é o mais problemático? as ilusões que isso aqui tem trago. Então, assim, não basta você ter um palavras de gratidão, não adianta você ter pensamento positivo, tudo isso é extremamente importante, mas se você não dorme bem e se você tá comendo um monte de coisa errada, ô amigo, sinto te informar, você pode ter a melhor raciocínio, você pode ter a melhor mentalização da face da terra, que o teu corpo não vai acompanhar, sinto te informar, sinto muito, ele não foi feito nem o meu e nem o seu, tá? Nem o meu e nem o seu e não é à toa que eu não como um monte de coisa, eu entendi isso lá no passado, falei, nossa, consigo raciocinar muito melhor, vou comer isso pra quê? Entende? Consequentemente, e aí eu vou deixar o dever de casa da comida, corta o açúcar, minha filha, pelo amor de Deus, faça isso pra você, corte o açúcar, corte o açúcar, vou falar de novo, corte o açúcar, corte o açúcar, vira mantra, corte o açúcar, você já tem coisa pra fazer, ajustar o teu horário de acordar e de dormir, nove às cinco da manhã, nove da noite, cinco da manhã, se força aí a sossegar tua perereca, nove horas da noite, nove às cinco da manhã, corta o açúcar, corta o açúcar, ai, eu tô na TPM, menina, compra uma merda dietética, tá? Isso aí é menos danoso, porque no fim, gente, hoje em dia, tá tudo dando câncer, então assim, escolhe o que é menos ruim, o menos ruim, o menos ruim é alguma coisa que seja dietética, querendo ou não, é muito importante, tá? Porque isso muda o teu jogo, por exemplo, eu vejo muitas mulheres reclamando de ansiedade, quem tem ansiedade, e eu digo eu, Daniele, porque eu sou ansiosa, sou ligada no 400 milhões e tudo bem, porque eu já sei que eu sou assim, e sou muito elétrica, partindo desse princípio, eu sei que o açúcar ferra a minha humanidade, gente, porque aí vem, ah, que eu vou ficar, não, não vai, o trem, o trem, sabe? bagunça e vira um troço de doido, então você precisa entender, ah, você tem essa pré-exposição de ansiedade, cara, tu tem que escolher, ou você vai comer o açúcar sabendo que vai ter crise de ansiedade, ou você não come o açúcar pra você não ter mais crise de ansiedade, ah, Dani, só eu cortar o açúcar, eu não vou ter mais ansiedade? Gente, ansiedade é natural, nossa, tá? então assim, tem mais outras somatórias de coisas que faz com que a ansiedade fique exacerbada, agora, crise de ansiedade, ela tem um gatilho muito relacionado ao que a gente come sim, tá? Então, fica ligada, primeiro, e se ouvir, entender o que tem aí dentro de você, e evitar o máximo que você puder, minha filha, pelo amor de Deus, comer açúcar, se você já sabe que tu tem pré-disposição à ansiedade, então, ó, aí eu vejo, pessoa reclamando de ansiedade, tomando troço com cafeína pra emagrecer, porra, gente, que isso, cara, eu fico assim, gente, ou eu sou uma pessoa que olha as coisas e fala assim, gente, é óbvio que você vai ter crise de ansiedade, caralho, tu tá tomando um troço cheio de cafeína, cheio de chá verde para emagrecer e é assim, e continua comendo mal, ai meu Deus do céu, é muita ignorância pra minha cabeça, e aí você não vai ter ansiedade, claro que você vai, meu bem, uma das coisas que eu vi falando aqui, cuidado com o chá verde, se você é uma pessoa pré-disposta à ansiedade, tu vai enfiar a chá verde pra dentro de cima, tu vai ficar ligada no 200 e aí vai acabar tendo uma crise de ansiedade mesmo, cara, o peixe morre pela boca, tá tendo ansiedade porque tá comendo um monte de coisa que não devia a minha filha, e qual é o problema disso tudo? É aí você tem crise de ansiedade, acha que você vai morrer, porque, gente, crise de ansiedade é sério, é real, e realmente a gente acha que vai morrer, aí vai pro hospital, toma aquele troço pra você, né, baixar ali a adrenalina, aí não trabalha naquele dia, não faz dinheiro, aí no outro dia tá dopada, não atende bem o seu cliente e não faz dinheiro, aí quando dali o terceiro, quarto dia, que não conseguiu trazer dinheiro pra casa e o boleto tá vencendo, aí entra num lupo de desespero e volta a gaiola dos ratos, então o que que precisa quebrar o ciclo? Porque lembre-se, todo descontrole emocional, todo descontrole de saúde, ele vai impactar intrinsecamente no seu negócio, no seu dinheiro, na sua grana, não é diferente com ninguém, a não ser que, volto, alguém pague suas contas, e se alguém paga suas contas, amiga? É aquilo, né, então você não precisa se preocupar, mas aí eu tô falando pra aquelas que, ou aqueles que precisam aí, ele está matando ou morrendo pra poder trazer dinheiro pra dentro de casa, então toma cuidado, porque aí você tá pagando mico, é sobre isso, você vai, abre a câmera aqui no Instagram, quem já viu isso? Todo mundo aqui já deve ter visto a coleguinha, aí a especial da vida, ai, porque eu estou com crise de ansiedade, aí posta uma barra de chocolate, aí posta tomando remédio pra emagrecer, aí posta se enfiando na cachaça, vai ter ansiedade, filha, assim tu te informar, você tem que escolher, ah, porque ninguém compra de mim, não vai comprar de você mesmo não, caramba, entende? O que a tia tá falando? A tia é tipo mãe, sabe? A tia é tipo mãe, acorda amiga, acorda, acorda, eu tô velha, tu é velha, caralho, essas coisas a gente não espera, eu pelo menos não espero, nem de adolescente, aí umas mulheres de 30, 40 anos metendo essa especial, não dá, cara, vamos começar logo a segunda-feira, ó, com os dois pés na porta, é sobre isso, gente, começar é difícil, é, eu sei muito bem o quanto é difícil, mas depois que a gente transcende, depois que a gente passa aqueles primeiros meses, três meses por aí, um ano, dois, gente, a vida é completamente diferente, agora, você precisa começar hoje, meu amor, pra não chegar daqui um mês e falar, ai, porque eu podia ter feito, não, cara, faça agora, faça hoje, não precisa ser a Coca-Cola inteira, não, faz só isso, só não coma açúcar, essa semana, bom, não coma, eu não vou comer açúcar, porra, se você não tem capacidade de virar pra você e falar, não vou comer açúcar, vai pro espelho, você não vai comer açúcar, dá na sua cara, não fique esperando de ninguém não, se você esperar de uma outra pessoa, sinto te informar, e hoje em dia, o povo só tá aqui no Instagram, amiga, esperando você sangrar, saca? Ai, eu quero só ver se ela vai conseguir, faça na raiva então, a raiva é um excelente motivador pra você começar, excelente motivador pra você começar, durma no horário certo, ah, mas eu tenho muita coisa pra fazer, distribua isso, já fiz sobre gestão de tempo, mas pra você usar melhor o seu tempo, você precisa organizar os seus hábitos, tá? então corta o açúcar, corta o açúcar, mulher, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e se você, aí eu, que eu vi falando, corta o açúcar, corta o açúcar, aí a pessoa vira assim, ai, mas como que eu vou fazer assim, me conta uma coisa positiva em você enfiar o rabo no açúcar e beber álcool, me conta uma coisa positiva, alguém aqui, por favor, me conte uma coisa positiva em você comer um monte de açúcar e beber álcool, encher lá o cabo, não tem gente, não tem, agora se você reduz o teu açúcar, se você corta o açúcar e observa as lacunas de tempo de beber álcool, não vou dizer que você não vai beber, né, não sei, mas você vai ser extremamente mais produtiva, tua cabeça vai raciocinar melhor, ponto, nem preciso estender saúde, não, como a gente está falando para a empreendedora, você vai ser mais produtiva, amiga, se você produz mais, você traz mais dinheiro para casa e você pode ter um pouco mais de tempo com a sua família, eu estou aqui com o meu filho, olha para a minha cara, a Alice está no sofá, então você consegue produzir mais no seu trabalho e ter tempo para ficar com a sua família, não existe, não existe um contexto, tá gente, onde você vai comer um monte de açúcar, você vai beber álcool, não vai fazer exercício físico e você vai ser super produtiva, a não ser que você coloque pessoas para trabalhar para você, ok, isso não é um problema, mas aí a ponta final é, você não vai ter saúde, agora vamos para exercício físico, porque eu estou falando sobre hábitos aqui, você precisa se movimentar, tá, quando a gente já fala de exercício físico, não é necessariamente você pagar uma academia, gente, eu não faço academia, eu já falei aqui 200 milhões de vezes, eu faço exercício físico na minha casa, eu corro aqui dentro do meu condomínio, faço yoga no parquinho, são as coisas que eu faço, eu gosto de fazer, não que todos os dias eu acorde, sabe, ah, hoje eu quero fazer abdominal, eu odeio fazer abdominal, mas eu faço assim mesmo, tá, então tem dia aqui que eu falo, não gosto de fazer abdominal, mas eu vou fazer abdominal, vou pegar um pezinho, vou fazer um monte de coisa que eu não gosto, porque a vida ela é assim, a gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, só que se movimentar, vai fazer com que aqueles primeiros passos que eu falei, de dormir bem, e a questão da alimentação, faça assim um combo muito bacana pra você, e aí começou da realidade assim, ah, eu sou sedentária, os 15 primeiros dias vai ser perturbador, tá amiga, vai ser dependendo de como que você estiver no seu corpo aí, eu, Daniela, eu já me exercito há muitos anos, eu sentia muita dor, eu sentia muita dor, por que eu sentia muita dor? Porque eu era extremamente sedentária, e eu tinha uma diástase muito grande, então a minha diástase, era gigantesca, a minha coluna sofreu demais, hoje eu não sinto dor nenhuma na coluna, tá? Mas no passado eu sentia muita dor na coluna, por conta da diástase, então assim, isso é normal, normaliza, mas o foco, gente, da parte do exercício, é você transpirar, lembrando de uma regrinha muito básica, se você tem predisposição à ansiedade, você precisa procurar exercícios de autocompetição, tá? É, vou fazer abdominal, vou fazer 10, 20, 30, 40, 50, tem que ser essa parada da autocompetição, algo onde você vai, ó, jorrar pra fora, e por que que eu não, eu não falo muito de academia, de arte, não dou opção, paga, porque tem que manter constância, ah, você vai pra academia, maravilhoso, show de bola, ah, você faz arte marcial, top, mas lembre-se que no dia que você não conseguir, você tem que fazer isso dentro da sua casa, isso tem que ser constante, tá? Pelo menos 5 vezes na semana, é, eu não gosto de me enrijecer, tipo assim, de segunda a sexta, não, tem semana que eu faço a semana toda, todos os 7 dias da semana, e tem semana que eu, por exemplo, faço sábado, domingo, segunda, terça, e na sexta-feira eu não faço, então eu não tenho muito esse negócio de sábado e domingo, então tem sábado que eu me exercito, tem domingo que eu me exercito, isso vai muito, o negócio mesmo é se mexer e transpirar, tá? É você colocar pra fora e gerar hormônios de sensação de bem-estar, saca? Ah, o segredo da parada não é você ficar gostosa, não que isso seja uma coisa ruim, tá? Eu não tenho nada do que reclamar nessa parte, o corpo depois agradece, mas é a gente ficar gerando esses hormônios de bem-estar. Quanto mais você estiver bem consigo mesma, bom, aí você vai atender o seu cliente de forma legal, você vai trabalhar com muito mais animação pra você fazer acontecer, você vai conseguir sentar pra fazer o teu plano de negócio, apesar de todo o confronto psicológico que isso traz, tá? Eu não vou aqui ficar fantasiando, tá? Você vai conseguir dizer não pras recompensas imediatas, o que que é o não pras recompensas imediatas? Todo mundo tem uma válvula de escape, então quando você tá com oscilação de humor, você vai comprar alguma coisa. Isso é um problema? Não. Depende de alguns fatores. O que você tá comprando vai atrapalhar o seu orçamento do mês? Não vai comprar. E o que você tá comprando, além de atrapalhar o orçamento do mês, vai estar trazendo coisa ruim pra sua saúde? Um exemplo muito clássico é doce, tá? A grande parcela das mulheres na TPM compram doce, açúcar, que não é legal, tá? Não é legal. Você precisa identificar qual é a tua válvula de escape, partindo desse princípio, qual a sensação que isso gera. Eu gosto, por exemplo, de dançar. Então, em vez de eu comprar, eu vou dançar. Mas, ainda assim, eu deixo um orçamento pra mim, na minha planilha, pra comprar livro. Por quê? Porque eu gosto de livro. É sobre isso. Então, na TPM, na TPM é um perigo, gente. Na TPM, eu compro um livro. É sobre isso, mas aí já fica lá na minha planilha. E aí, quando eu quero fazer alguma outra coisa, eu adio essa recompensa. Então, antes de pensar em comprar um livro, aí eu vou correr, enfim, vou ouvir música, vou escrever, vou fazer qualquer coisa que eu não torre dinheiro. Ok? Mas, se não focar nos hábitos, como começar a segunda? Segunda é excelente pra começar as coisas. Quem gosta de começar a dieta na segunda-feira? Eu já comecei várias lá no passado e deu certo, tá? Eu também, quando eu mudei meu jogo, há, sei lá, seis anos atrás, foi numa segunda-feira. Eu enfiei o rabo de doce. É sobre no fim de semana, falei, vou comer como se não houvesse amanhã. E aí, na segunda-feira, eu não como mais açúcar. E foi exatamente isso, já tem 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, seis anos que eu não como mais açúcar. E, gente, eu não me arrependo. E em gênero, número e grau, eu nem sei o sabor de açúcar mais, porque meu paladar já não é mais açucarado, não é mais esse paladar infantil. O doce que eu como é o whey protein, essas coisas, tá? Vamos aprender a separar e categorizar. Mas, mulher, se você quer empreender e se você, por exemplo, tá na CLT e quer usar melhor o seu dinheiro, você precisa ter bons hábitos. Se você não tem bons hábitos, você vai continuar na goiolinha dos ratos, porque tá torrando ali a grande parcela da sua grana pra compensação de emoções. Lembrando da regra clara e básica. Você não é mais especial do que ninguém. Gente, isso pra mim, quando eu entendi, li um livro, eu não me lembro mais de qual, acho que foi Psicologia Financeira. E tem o outro também, A Mente Acima do Dinheiro. Eu tô olhando ali porque a biblioteca fica no cantinho ali, dá pra ver os livros. A Mente Acima do Dinheiro. Quando eu li esses livros e o terceiro também que reforça muito essa fala minha, que é o Previsivelmente Irracional do Dan Ariely. Esses três livros são um combo, né? Não, são quatro. A Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira, A Mente Acima do Dinheiro e Previsivelmente Irracional do Dan Ariely. Esses quatro livros me fizeram reforçar a parte do Você não é mais especial do que ninguém. Você é única e previsível. Único e previsível. Especial ninguém nós não somos. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Quando a pessoa é especial, ah, existe, tá? Não vou ficar aqui também. Tem pessoas com problemas de saúde. Ok, eu não tô falando disso, tá? Tô falando da grande massa aí. E se eu fosse me colocar então, porque eu tenho problema de saúde, né, gente? E nem assim eu acho que eu sou especial. Por quê? Porque muita coisa tá relacionada aos nossos hábitos. Se você dorme mal, se você entope de açúcar, enche o cabo de álcool, não faz exercício físico, não vai dar bom. Não vai dar bom, não. Não dá. Ah, não, não dá. A Dani tá falando depois posta os livros. É, eu tenho mesmo que montar uns combos, né? É, porque assim, gente, em relação a livros que reforçam o que eu tô falando, né? E tenho vários aqui, inclusive. Mas existe, assim, alguns livros que eu acho que são interessantes lerem um atrás do outro. Porque faz muito sentido. Né? Esses quatro, por exemplo, são livros interessantes. Porém, é aquilo. É, são livros muito voltados pra quem já tá na parte de comportamento. Porque tem muita terminologia que é da parte psicológica, tá? Que é da parte de quem tá trabalhando com ciências comportamentais, com a questão de finanças comportamentais. Então, assim, são livros excelentes. Mas pra quem tá começando vai sentir um pouquinho de dificuldade. Talvez eu vou ver um outro livro onde eu consiga unificar, tá? A Dani tá falando que qual livro que eu indico tanto livro, né? Qual deles você comprou ontem? Ah, mas eu gosto de saber, gente. Eu gosto de saber porque aí é aquilo. Não dou spoiler, não. Mas fico muito feliz quando vocês compram o livro que eu indiquei. E quando o livro é ruim, eu já falo logo. Ruim assim, né? Quando o livro não é interessante pra quem, dependendo daquilo que a pessoa trabalha, igual teve um que eu li rápido e devagar. Então, esse eu não indiquei pra que não trabalha com ciência comportamento com finança comportamental, tá? Depois que eu terminei de ler, é um livro que você tem que ler entendendo a complexidade dele. Ponto. Ele é maravilhoso, tá? Ele é muito bom. Ele reforçou basicamente todos os cursos de psicologia econômica que eu fiz, mas é um livro bem complexo, tá? Eu confesso que eu que tô acostumada a ler, que tô acostumada com terminologia da parte psicológica, a parte de comportamento, eu achei ele assim, punk, punk, punk. Enfim, lembre-se, gente, que, olha só que legal, a gente tá, eu tô aqui falando de hábitos. Ler é um excelente hábito onde você precisa entender que precisa fazer algumas substituições. Exemplo, você gosta de estar no celular. A luz do celular de noite, ela atrapalha você a dormir. Então, substitua o uso do celular à noite e tem aplicativos que bloqueiam, você pode desligar a internet, tem várias coisas que você pode fazer pra começar a mudar esse hábito e pegar aí um livro, a Dani tá falando do empreendedor que enriquece, gente, esse livro é excelente, tá? é excelente, eu vou terminar ele rapidinho porque ele é incrível e o mais incrível, gente, é que ele fala muito sobre a parte contábil, ele reforça muito a importância do contador na vida do empreendedor, todo empreendedor, eu vou terminar de ler pra poder indicar, mas é muito legal porque ele fala muitos conceitos contábeis assim, de forma maravilhosa, reforça muito a importância do contador, eu, assim, claro que o Gustavo, ele dava aula de contabilidade básica em faculdade e tudo mais, então, assim, é muito bacana o, essa, esse viés que ele traz, né, trazendo a importância da contabilidade, é um livro excelente, então, pegue isso e incorpora nos teus hábitos, quanto mais hábitos saudáveis você consegue incorporar, melhor, mas a gente sabe que eu dou um monte de coisa pra vocês fazerem aqui, você não faz porra nenhuma, então, vamos agora pro dever de casa da semana, é sobre isso e as gurias que estão fazendo os deveres de casa das outras lives estão tendo sucesso, tá, eu tô tão orgulhosa, fico orgulhoso, batendo palmas junto comigo aqui, a gente viu um site assim quando, pausa, enfim, vamos lá, dever de casa da semana, ai, obrigada, Manu, tô com saudade, você não se inscreveu no encontro, pelo menos eu não vi, né, tudo bem que eu não tô vendo quase nada, cadê você lá no grupo intelect, mulher de Deus, segue nós, vamos lá, dever de casa, para essa semana e para de groselhas virando, ai, eu não consigo, consegue, porra, eu consigo, tu consegue também, ponto, ah, não consegue, vá na frente do espelho, deixei esse dever de casa ontem, vai lá na frente do espelho, diga seu nome, seu sobrenome, que você faz, fala assim, eu sou foda, ponto, é sobre isso, fica com raiva, não tem problema não, fica com raiva, faz com raiva, que depois você vai ter sucesso, horário de dormir, horário de acordar, de nove às cinco da manhã, de nove às cinco da manhã, se reorganiza aí, vende isso para a família, coloca o teu esguri para dormir, esse horário, na realidade assim, aqui, um é sete e meia da noite, a menor, a zero dois, a zero dois é sete e meia, sete e quarenta da noite, tem que dormir, saca, tem que dormir, porque eu quero viver, o U01, que já está com 13 anos de idade, é nove horas, só que a gente já tem um acordo, antigo, desperta o celular dele, ele vaza, e é sobre isso, deu nove horas, não tem nem negociação, desperta o celular, e tem que vazar para dormir, ok, e eu, tomo a minha medicação, desliga aí o sistema, pego meu livro para a cama, não quer dizer que na hora, gente, eu deito lá e já capoto, às vezes sim, depende muito do dia, mas assim, até umas dez horas, eu fico ali, e durmo, sabe, nada de TV, nada de nada dessas coisas, só um livrinho, tiver óleo essencial, muito bom também, tá, eu sou a viciada do Vick Vaporub, então dou aquela cheirada assim, no Vick, ai que delícia, e durmo com Deus, às cinco horas da manhã, liga o sistema, e vamos lá, ah, isso aqui eu estou dando um exemplo, tá gente, vocês podem aí, é, intercalar, mas o ciclo circadiano, ele basicamente é nesse período, de nove da noite, às cinco horas da manhã, ok, então dentro dessa lacuna, você precisa encaixar, o horário que você tem que estar, dormindo, ponto dois, dever de casa, vou deixar três deveres de casa, tá, para a semana, para a semana, que é aí, o ciclo de dormir e acordar, de nove às cinco da manhã, corta o açúcar, e aí a Marça, que acabou de entrar, uma amiga, viciada na porra do açúcar, e eu dei a ela, xilitol, trata de comprar xilitol, você sabe que eu estou falando com você, não vou dizer nome aqui, para não te expor, vá comprar xilitol, corte o açúcar, corte o açúcar, a Alessandra está dizendo, o ruim é o marido que fica no TikTok, tem que pedir para desligar a TV, coloca aí para dormir na sala, é sobre isso, vai dormir na sala, ai gente, não é bem que esse problema, desse mal eu não sofro mais, mas assim, eu sempre dei muito valor, a hábitos, eu já fui casada, então gente, eu sempre dei muito valor, essa questão de hábitos, e talvez eu seja um pouco ditadora, em algumas circunstâncias, mas, eu sempre prezei, tipo, não cara, não durma tarde assim, então as vezes eu ia deitar, quer ficar assistindo televisão, vai assistir televisão na sala, e tudo mais, e assim, eu não tenho problema, nessa parte, quando eu era casada não, porque seguia bem a risca, tanto que era até magro, agora está gorda, perfeito, voltando aqui, volta, e aí é assim gente, mais fácil eu dormir na sala, já viram, aqui mulheres as vezes sofrem, mas é sobre isso, então amiga, eu acho que cabe uma conversa, franca e honesta, honesta, porque, quando a família compra a ideia de saúde, tá, porque essa ideia é de saúde, todo mundo vai crescer, tá, vocês vão conseguir ver o dinheiro de vocês, e se você ver seu dinheiro, o seu dinheiro ele vai conseguir realizar seus sonhos, o que é e qual é o sonho da família, então a família tem que abraçar essa ideia, porque não é muito simples gente, trocar hábitos ruins por hábitos bons, tá, então essa lacuna de dormir, aí eu dou uma dica aqui amiga, fala assim, vamos transar, rapidinho, ele vai desligar tudo, senta, e aí vai dormir com Deus, é sobre isso, então, a amiga aqui é muito mais fácil amiga, é só você sentar no homem, vai dormir todo mundo com Deus, quem é melhor do que isso? Senta, senta nele que dá certo, é sucesso, assim, coloca os filhos para dormir, saca, ou mata o homem e dorme, ó que maravilhoso, ih gente, depois me chama no WhatsApp, aí a gente troca as figurinhas, mas, corta o açúcar, tá, corte o açúcar, cortar o açúcar vai desinflar, amar, e quem tá reclamando aí que tá mais gorda, mais magra, enfim, e tudo mais, você já vai ter aí, um reflexo, no, no, na balança, tá, é sobre isso gente, cortou o açúcar, vai refletir, e não só na balança de peso, mas de desinchar mesmo, tá, desinchar, e o terceiro dever de casa, é você se movimentar, vocês gostam né, vocês gostam, vocês gostam, suas safadinhas, é você se movimentar, tá, é você, é, dançar na sua casa, eu gosto de dar exemplos daquilo que eu faço, porque tipo, é, é possível, tá, eu aqui, eu levanto às cinco, dormindo mesmo, às vezes eu, eu levanto meu corpo, continua na cama, dormindo, só o meu corpo que levantou, levanto, já deixo a roupa de malhar, bem na frente assim, coloco, som, uma música, eu tenho uma playlist de dançar, aí eu começo a dançar gente, aí eu começo a acordar, aí eu vou para os abdominais, aí eu faço uns negócios de yoga, e aí funciona, tá, mas depois, depois dos quinze minutos que eu tô ali já me movimentando, que o trem vai funcionando, eu prefiro fazer, hoje em dia eu tenho preferido fazer exercício pela manhã, tá, porque a minha demanda de trabalho aumentou, então com isso, eu ganho uma lacuna de tempo maior, mas aí você ajusta, o importante é você se movimentar, nem que seja cinco minutos, tá, soa, pensa, só vou soar, e uma outra coisa que eu também gosto de deixar que é barato, e é muito legal, é pular corda, só toma cuidado com o teu joelho, mas se você não tem problema nenhum, pular corda é muito bacana também, então ó, foca no resultado, é amiga, o negócio tá feio, né, o negócio tá feio, mas vamos, qualquer dia desse a gente faz uma live privada, né, porque tem que ser privada, vai pro Instagram, não pendurar nós, sobre o tema, três coisinhas, ajusta os seus horários de dormir, nove da noite, cinco da manhã, corta o açúcar, e comece a se movimentar aí na sua casa, eu tenho certeza que seu jogo, no seu negócio, na sua vida financeira, vai ter aí, vai ter aí, já começar a reflexo, gente, isso é super real, tá, eu sou aquela pessoa que pesava 90 quilos, tá, lá no passado, há 12 anos atrás, entendeu, tive toda uma trajetória, e hoje já há seis anos aí, nessa, nessa rotina, nessa trajetória de focar em saúde, não é em peso, em emagrecer e tudo mais, não, é em saúde, muda muito a nossa vida como um todo, tá, a vida fica muito mais leve, porque assim, eu, Daniela, na minha percepção, em tudo que eu estudo, escuto de outras mulheres, é a gente ter uma vida leve, sabe, é conseguir trabalhar, sem surtar, não que a gente não vai ter os surtos, a gente surta, de vez em quando, não tem problema não, até porque tem, né, tem os problemas que vem, no nosso dia a dia, mas ainda assim, você chega no fim do dia, sabe, tranquila, que você fez tudo aquilo que precisava fazer, e a tua vida tá leve, você dorme, nessa lacuna de tempo, você deita e dorme, não tem insônia, sabe, é vida leve, e pra isso, que precisa, a gente precisa criar hábitos, pra ter uma vida leve, pra ver o reflexo do empreendedorismo, em tempos de dinheiro, a Ellen, Ellen, ai meu Deus, iniciei o processo, já foram 10 quilos, embora, e com pensamento, sem pressa, pensando na saúde, é sem pressa, porque a velocidade, às vezes, é ruim, porque não conseguimos manter constância, e o que muda o jogo, é a constância, são os pequenos hábitos, todos os dias, eu tô aqui já, há muitos anos, nessa, iniciando, eu iniciei essa estrada, a gente, eu tinha 25 anos de idade, tá, foi depois que eu tive meu filho, depois de um ano, eu comecei a vir, nessa trajetória, de autoconhecimento, de mudança de hábito, tá, 2017, pra mim, foi uma virada de chave, e agora, a gente tá em 2023, e eu continuo, estudando, incansavelmente, formas, formas técnicas, mesmo, de otimizar o nosso tempo, pra trazer mais leveza, é isso, o segredo é não parar, pra pensar, só fazer, exatamente, fazer, é muito importante, entender, que vai ter dia, que você não vai querer fazer, mas você vai fazer, triste, feliz, satisfeita, com TPM, o jeito que tiver, lembrando que, ah, eu estou ansiosa, todo mundo fica ansioso, tá, ansiedade, ao contrário do que as pessoas pregam, é bom você ter ansiedade, ter o freio do medo, é importante isso, agora, tá com a crise de ansiedade, por quê? Comeu, besteira? Ah, ah, o que que aconteceu, pra isso, se desencadear desse jeito? por mais que você tem a predisposição à ansiedade, eu estou dizendo isso, gente, porque eu escuto muito sobre isso, é, eu escuto muitas reclamações, no tema ansiedade, não só das minhas clientes, mas de clientes, de amigas, de seguidoras, é, a ansiedade, ela está relacionada aos seus hábitos, eu sou uma pessoa, com predisposição à ansiedade, mas eu não sofro com ansiedade mais, graças a Deus, não sofro, gente, crise de ansiedade, eu não sei o que é ter crise de ansiedade, nem quando a minha mãe morreu, que a minha ansiedade começou a ficar, mais ruim, eu fui fazer o que? Fui pela corda, e aí, se eu conseguir reverter, aquela, a ansiedade estava um pouquinho exacerbada, então, por que? Hábitos, tá? Eu não sou do doce, a internet me deixa ansiosa, e nem iria ficar no Insta pela manhã, só estou aqui pra você agora, não, fica aqui, tá, amiga, aqui é sucesso, a gente não tem groselha, não dormir direito, impacta diretamente na crise de ansiedade, exatamente, por isso que é importante, o ciclo de sono, cortar o açúcar, e se mexer, se mexer, e gente, doce, não sou do doce, mas se estiver comendo muito carboidrato, carboidrato vira açúcar, tá? Então, assim, vá na nutricionista, saca, fala com ela que você quer se tratar pra ansiedade, tem diferença, tem diferença, você fazer um tratamento de alimentação pra emagrecer, e tratamento de alimentação pra ansiedade, eu, por exemplo, meu tratamento de alimentação é pra epilepsia, então, eu faço a dieta cetogênica, que não tem nada a ver com peso e nem nada disso, tá? Então, só observa, porque uma das maiores dificuldades que eu vejo aqui, nas mulheres, é em relação à ansiedade, porque também, gente, empreender já vai gerar muito gatilho de ansiedade, isso é normal, mas é normal, é tipo, tira o porra de bomba pra sempre, e aí você tem que gostar, né, dessas emoções que a gente tem, e entender que se você ajustar os seus hábitos, vai ser sucesso. Então, ó, live de hoje, muito obrigada pra você que ficou até aqui, e espero que vocês façam o dever de casa, espero que vocês façam o dever de casa, melhora a tua qualidade de sono, dorme direito aí, amiga, sei lá, lembra, de nove às cinco da manhã, sete horinhas de sono, que é sucesso, corta o açúcar, e se mexa, fazer um exercício físico, suar, transpirar, se joga aí na sua sala, faz igual doido, não tem problema não, meus filhos já estão mais do que acostumados aqui, soa, transpira, transpira, e aí me conta depois, né, como é que isso vai acontecer, não se esquece, porque no fim, gente, o que você vai ganhar além do dinheiro? Tranquilidade na sua alma, saúde, longevidade, produtividade, você só vai ter a ganhar, tá bom? Super beijo, fica com Deus, boa semana, e hoje é segunda, é dia de começar, hein? Fui!